Os Jogos da Integração do Idoso em sua 17ª edição encerrou na sexta-feira e com a equipe de Guaratuba consagrando-se campeã na classificação geral, Cleomar. Pois é, né? De acordo com informações divulgadas pela Agência Estadual de Notícias, mais de 2.100 atletas participaram do evento durante essa semana e os atletas estavam divididos em 692 times de 75 municípios do Paraná. Que evento enorme, né? E conforme a classificação geral divulgada pela organização do evento, a delegação do município de Guaratuba se destacou e conquistou o primeiro lugar, totalizando 86 pontos nas modalidades disputadas, sendo elas Primeiro lugar em damas masculino, primeiro lugar em vôlei de câmbio feminino, Primeiro lugar em vôlei no escuro feminino, segundo lugar em damas feminino, segundo lugar em handebol por zona feminino, terceiro lugar no basquete relógio masculino, terceiro lugar em peteca masculino e feminino e o terceiro colocado em vôlei de câmbio masculino. É, nós tivemos as seguintes classificações então, classificação por geral dos jogos, né? No basquete feminino, no basquete relógio feminino, primeiro lugar União da Vitória, segundo lugar Toledo, terceiro lugar Fazenda Rio Grande. Nós tivemos também, quarto e quinto lugar, as equipes aqui de Guaratuba. Basquete relógio masculino, União da Vitória, segundo lugar São José dos Pinhais, terceiro lugar Guaratuba Coroados, a equipe lá do Coroados. Parabéns, Coroados, terceiro lugar no basquete relógio masculino. Damas, feminino, primeiro lugar São Miguel do Iguaçu, segundo lugar Guaratuba Coroados, fazendo bonito Guaratuba Coroados, terceiro lugar Cruz Machado. Na damas, masculino, primeiro lugar Guaratuba Zé Richa, aqui os idosos do José Richa. Segundo lugar Pato Bragado, terceiro lugar Entre Rios. No dominó feminino, Antonina em primeiro, São José dos Pinhais em segundo, terceiro Paranavaí. No dominó masculino, Antonina em primeiro, Marialva em segundo, Pato Branco em terceiro. Já no Andebol por Zona, feminino, primeiro lugar Toledo, segundo lugar Guaratuba Coroados. A peteca, no feminino Toledo em primeiro, Goiare, em segundo, Guaratuba Coroados em terceiro. Praticamente em todas. Peteca masculino, primeiro lugar Entre Rios do Oeste, segundo lugar Rancho Alegre, terceiro lugar, novamente Guaratuba Coroados. No tênis de mesa, primeiro lugar Fazenda Rio Grande, segundo lugar Goiare, terceiro lugar Cafezal do Sul, tênis de mesa masculino, primeiro lugar União da Vitória, segundo lugar São José dos Pinhais, terceiro lugar Fazenda Rio Grande, um parênteses para o tênis de mesa masculino. Segundo informações, já há alguns anos, ninguém consegue vencer o atleta de União da Vitória. Ele é imbatível no tênis de mesa masculino. Vôlei câmbio feminino, Guaratuba Coroados, primeiro lugar, Santa Helena em segundo, Missal em terceiro. No vôlei câmbio masculino, Missal em primeiro, Rancho Alegre em segundo, e terceiro lugar Guaratuba, deve ser o Guaratuba José Richa. Vôlei masculino, também tivemos Guaratuba Coroados em primeiro, no vôlei no escuro, feminino, Missal em segundo, Ribeirão do Pinhal em terceiro. No vôlei no escuro masculino, Missal em primeiro, São José dos Pinhais em segundo, União da Vitória em terceiro. Já no xadrez, no feminino, Toledo em primeiro, Maringá em segundo, Entre Rios em terceiro. No xadrez masculino, São José dos Pinhais em primeiro, Maringá em segundo, terceiro, Cornélio Procópio. Essa classificação por modalidades. Exatamente, na classificação geral, então, Guaratuba em primeiro, com 86 pontos, São José dos Pinhais em segundo, com 82 pontos, terceiro, Toledo, com 78, quarto, União da Vitória, com 71 e quinto, Guaratuba, José Richa, com 55 e Entre Rios do Oeste, sexto colocado, sétimo, Maringá, oitavo, Missal, nono, Rancho Alegre e décimo, Goerê. Esses são os seus grandes campeões, municípios campeões, nessa joga, nesse campeonato realmente fantástico que aconteceu na semana passada. Parabéns, Guaratuba Coroados, comandados lá pela professora Lucélia, toda a equipe, né, Waldir, né, o diretor de esportes, Alexandre Polatti, é o trabalho também sendo feito, tanto, começando lá na base, de criança até o idoso, esse esporte e a saúde realmente fizeram bonito, todos os idosos que estiveram aqui em Guaratuba, em especial, parabéns, Guaratuba Coroados e Guaratuba José Richa, primeiro e quinto lugar na classificação geral dos Jogos dos Idosos 2023.